Oi gente, olha só gente, isso aqui é o Vitor Hugo, olha só o que ele tá fazendo, olha a roupa que ele vestiu, ao contrário, ele fez questão de ficar assim, estiloso, mostra do outro lado Vitor, de trás, olha só, olha só, eita, ele tá estiloso, ele tá alegre, olha aí, Vitor Hugo, você é uma benção, gente, ele bagunçou toda aqui a sala, olha só, olha só como ele é uma benção, fala aí, fala aí com as pessoas, oi gente, eu sou uma benção da vovó, ele é uma benção de Deus o Vitor Hugo, né Vitor, fala assim, gente, eu sou uma menina feliz, olha a trolagem, olha, eita, e ele acha que tá feliz, ele tá alegre, olha o bagunceiro, ó, bagunceiro, gente, olha aí, olha, gostou da bagunça? Sim, eu quero ver o vídeo, tá bom, eu vou colocar lá, diz assim, gente, se inscreve no canal, alegria mãe filha neta, Alegria mãe filha neta, deixa o like, deixa o like, tchau, beijo, beijo, beijo.